Falar de futebol, o Náutico recebe o Internacional amanhã. Nos aflitos, o destaque nesta sexta-feira não foi a escalação do time não, e sim uma sabatina em cima de Eli Carlos. E não foram perguntas de jornalistas não, viu? Treino do Náutico nos aflitos e a criançada de olho no jogador que está fazendo a alegria dos alvirubros. Que é, já. Que é, já. Que é, já. É, o camisa 9 está arrebentando na Série A. Artilheiro do Náutico no Brasileiro com 12 gols. Quiesa é o xodó da torcida. Mas, peraí, para essa galerinha aí, o jogador preferido é um cara que quase não faz gols. Pelo contrário, o trabalho dele é destruir as jogadas de ataque. Eli Carlos, atleta que mais vestiu a camisa alvirubra no atual elenco do Náutico, era alvo de uma missão para a garotada. A entrevista com o ídolo valia pontos como dever de casa da escola. Eli Carlos, nos fale um pouco de você. Qual cidade, onde nasceu, tem filhos, um dos seus pais morrer. Por que vocês escolheram Eli Carlos para fazer essa entrevista? Porque quando ele jogou contra o Figueirense, ele fez os dois gols de empate. Porque estava fazendo 2 a 0, ele empatou. O jogo que inspirou o Luiz foi pela vigésima rodada da Série A. O Náutico perdia por 2 a 0, até que Eli Carlos empatou a partida, que terminou com vitória para o Tindu. Eu fico bastante feliz por essa oportunidade que eles estão me dando. E acho que isso vem do fruto do meu trabalho, que está sendo feito, não só meu, como dos companheiros. Então, acho que só tenho a ganhar. E não é só entre as crianças que Eli Carlos faz sucesso. O Eli Carlos, para mim, é um volante muito completo. Eu cerco o Eli Carlos há bastante tempo, queria trabalhar com ele. É um jogador de uma liderança muito positiva no grupo, um cara de alma boa. E acho que ele é um dos grandes volantes de futebol brasileiro. Contra o Internacional, Eli Carlos espera se manter assim, apresentando um bom futebol dentro de campo, para seguir inspirando os pequenos torcedores do Náutico. Foi muito legal, porque eu nunca esperava que ia ter esse dia, eu perguntando um questionário, para um jogador que eu gosto muito.